Música Oi, eu sou o Bedu e tá começando mais um... Aliás, o primeiro podcast, o primeiro vídeo gravado aqui diretamente da Mega Artesanal 2023. Se você não veio ainda, venha, porque tá muito incrível, gente. Eu tô abismado com o tanto de novidade e o tanto de gente que tem nesse lugar. Você gosta de calor humano, venha, porque o negócio tá legal demais. E lembrando, na Redilize, aqui na Mega Artesanal, com 30% de desconto. A gente preparou essa mesinha aqui, pessoal, pra conversar, conhecer pessoas novas, né? Conhecer a galera que vem aqui na Mega Artesanal, vem gente do Brasil inteiro, né? A gente trouxe essa mesa aqui pra justamente conhecer essas pessoas, conversar com gente que a gente já conhece também, claro. Mas conhecer essas pessoas que principalmente vieram pra prestigiar a Mega Artesanal. E, principalmente, eu fiz questão de começar aqui com a Luana, que veio lá do Rio de Janeiro pra prestigiar a gente. Quando ela veio, me contou, eu quero que ela replique pra vocês também. Quando ela veio, ela me contou o porquê que ela veio aqui. Até me arrepiou aqui, né? Porque, como vocês sabem, né? Eu gosto, eu amo esse mercado, eu amo esse assunto de resina. E, quando a gente entende um pouquinho do alcance que isso tem, a gente fica muito feliz. Então, Luana, obrigado por estrear aí. Estamos estreando com o pé direito. Luana do Resina Inc, hein? Estamos estreando com o pé direito aí. Muito obrigado por vir participar desse nosso bate-papo aqui. Obrigada. E, por favor, apresente-se aí pro nosso público. Oi, gente. Meu nome é Luana. Tenho 24 anos. Sou lá do Rio de Janeiro. E, como eu vim aqui, eu, na verdade, vim agradecer por todo o trabalho que a Rede Lise faz. O conhecimento que eles passam pra gente é muito importante. Tudo que a gente aprende nos vídeos, nas lives, tanto na live da Shopee, quanto na live do YouTube, são fenomenais, são aprendizados únicos. E ver o Bedu transformar isso em paixão faz a gente se emocionar. Foi como eu falei pra você. Você transmite o brilho no olhar através dos vídeos e faz a gente ter o brilho no olhar também. Então é muito importante pra mim porque vocês foram a nossa virada de chave. Os artistas de resina que acompanham vocês, vocês com certeza fizeram uma virada de chave na nossa vida. Então lá fora é uma história bem interessante, né? Conta um pouquinho como você entrou nesse mercado, o que você faz hoje, o que você veio fazer de uma forma geral aqui na feira, o que você tá achando da feira de uma forma geral. Fala um pouquinho, por favor. Claro. Eu, na verdade, a minha história com a resina começou no ano passado, em 2022. Foi quando eu precisei sair do CLT pra eu cuidar da minha avó. Você trabalhava com o quê? Eu trabalhava como professora de alfabetização digital. Legal. Sim. E nesse período que eu tive que sair do CLT pra cuidar da minha avó, foi um período que eu precisei rever tudo que eu conhecia. Eu fui da área de saúde, já fiz faculdade de fisioterapia, sou maçoterapeuta. Que legal. Já passei pela alfabetização digital, já fui recepcionista, enfim, é... Caramba, e você é super nova, hein? Já passou por vários segmentos, hein? Passei por vários segmentos. Eu tenho 24 anos. Pois é. Eu tenho ainda um mundo pra desbravar. Que legal. Só que a resina foi a minha luz no fim do túnel. Eu sempre via aqueles vídeos de gringo que eu ficava apaixonada. Era a mesa, era os chaveiros. O cara jogando baldes e baldes. De resina. E passa o maçarino. Eu falei, nossa, isso deve ser muito legal. Eu falei assim, vou tentar. Acho que é isso. Eu vou tentar. Tô em casa, tô cuidando da minha avó, então eu preciso fazer alguma coisa pra me sentir bem, me sentir livre, colocar pra fora todas as minhas emoções, expressões, e aí surgiu o meu artesanato em resina. Tá, então no começo ele já foi nessa questão de ser algo mais terapêutico. E não tanto de renda. É, foi totalmente terapêutico. Eu ficava em casa com ela totalmente 24 horas. Tá. Então foi mais pra terapia mesmo. Eu falei assim, cara, eu preciso de alguma coisa pra liberar tudo aquilo que eu sinto. E a resina, ver a resina escorrendo no molde é a melhor sensação do mundo. Quando ela toma forma, cara, isso não tem explicação. É muito louco esse negócio mesmo, né, da resina, né. Como é bizarro a gente misturar um liquidinho, ele endurecer e transformar num pingente, transformar numa régua, num marca páginas, você faz isso. Uma caneta. É meio mágico, né. É mágico. É meio Harry Potter, né. Todo mundo vem, quando o pessoal começou a descobrir que eu tava mexendo com resina, aí eles começavam, como é que funciona? Sim. Mas é duro? Mas é líquida? Mas como é que é isso? Aí o pessoal falava assim, Luana, como é que funciona? Aí eu comecei a falar, comecei a dar dica, como é que funcionava, falava das condições climáticas, porque o pessoal não fazia ideia do que era resina. É um mercado novo. É, e tipo assim, você chega numa lojinha aqui da própria Mega Artesanal, que muitos vendem pingentes de resina e tudo mais, você chega numa lojinha da Mega Artesanal, muitas vezes você não sabe como que aquilo é produzido, né. Você só vê ali uma pecinha de plástico ali, e você não sabe como que aquilo é produzido. Mas quando você vê o por trás, você se apaixona mais ainda, né. A produção é apaixonante. É apaixonante. Acho que a melhor parte da gente que é artista é ver a produção acontecer. E você se especializou no quê? Assim, na resina você tem feito mais o quê? Eu gosto de, assim, eu comecei com a questão de pingente, óbvio, chaveiro, caneta, pequenas porções assim de marca página, e agora eu tô começando a desbravar já as bandejas, luminárias de resina, tô começando a conhecer, tô fazendo incensários, então tô começando a entender, eu gosto, eu quero produzir peças maiores. Tá. Quadros, eu também fiz, eu fiz um quadro com papel de plastificação e massinha de EVA. Caramba, foi um super teste. Um laboratório em casa? Foi um laboratório em casa. Minha mãe falou assim, cara, você só tenta criar, 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 eu preciso conhecer novas modalidades, novos meios de fazer, eu gosto disso. Isso é muito importante. É muito bom. Muito importante. Criar uma técnica, desenvolver, conhecer, é muito interessante. A arte, ela mostra o que tem mais de divino dentro da gente, né? A nossa essência. Total. Ela mostra a nossa essência. E saber que eu fiz parte de eu, nossa equipe, Tom Hanks Brasileiro, fizermos parte em ter alguma porcentagem nesse afloramento, aí, putz merda, é, pra mim é um agradecimento, agradeço assim eternamente por você estar compartilhando isso com a gente e quero agradecer esse bate-papo aqui pra iniciar o nosso podcast. Eu que agradeço. e conta com a gente. Continua contando com a gente. Já deixei meu número com você, né? Já deixei meu número aí. A gente, que você precisar tirar dúvida, o dia que você vier pra São Paulo pra passear, passa lá na loja, a gente toma um café. É, por favor, conta comigo aí, falando como pessoa física e como pessoa jurídica e como Redilize e como Bedu. Eu que agradeço. Vocês podem também contar comigo como Luane, como Resina Ink. Ah, Resina Ink, inclusive, hein? Arroba Resina Ink. Chega lá. É, Resina Ink é por conta de ser uma tinta de resina. Tá. É mostrar pra pessoa um mundo colorido que pode existir. Então, podem contar comigo. Lá no Rio de Janeiro, podem contar comigo. Ó que eu vou no Rock in Rio às vezes, hein? Tá lentado, filho. Pode chegar. E muito obrigada por essa oportunidade. Foi especial. Eu pisei aqui na Mega, eu falei, eu preciso ir na Redilize. Cadê a Redilize? Eu já saí, eu falei assim, cara, eu preciso ir lá, eu preciso conhecer eles. Eles são incríveis. Muito obrigada por tudo. É isso. Fiquem agora com algumas imagens aí da Mega Artesanal e daqui a pouquinho a gente volta pra conversar um pouquinho mais. Um abraço do Beduzão e falou! Música Estamos de volta aqui com o nosso podcast remoto aqui, né? A gente tá fazendo um podcast itinerante aqui e com a presença mais do que ilustre, esse cara aqui na Mega Artesanal, a gente tava falando, é o habitat dele aqui. Onde ele vai, a galera, nossa, tirou uma foto, não sei o quê. Grande dotando, ateliê na TV, parceiro da Redilize. Cara, muito obrigado por ceder seus valiosos minutos aqui pra trocar uma ideia com a gente. A gente que agradece aí o carinho da Redilize, todo o pessoal que esteve na Mega, realmente é um momento muito bom da gente estar junto com o nosso público, esse carinho e saber o que eles estão gostando, o que esperam do programa, então é muito bom, né? Legal, e eu acho que a Mega, agora falando um pouco da mudança aí, recente do programa Ateliê na TV, que mudou de emissora, é legal a gente até falar isso, que cada vez mais é legal a gente avisar a galera, divulgar, a Mega entrou num momento bom pra você. Na hora certa, porque estava uma mudança ali muito repentina, muito rápida. Foi rápido, né? Foi o quê? De duas semanas pra cá? De duas semanas pra cá, exatamente, três semanas de agora. Tá, e como que foram essas primeiras três semanas? Agora vocês estão na Rede Brasil de segunda a sexta, qual hora? Das 9h15 até as 10h da manhã, começa as 9h15, e o bacana é que cobertura a nível nacional, né? Cobertura a nível nacional. Muita gente sentia falta da Ateliê na TV na outra emissora, e agora pega Brasil inteiro em canal aberto, sem ninguém ter nenhum tipo de assinatura, além de pegar na Sky, na Claro Net, na Vivo, na Oi, na GVT, nas principais operadoras. Legal. Pra todo mundo poder acompanhar o programa. Então é muito legal. E dá pra acompanhar tipo no YouTube? Ao vivo no aplicativo da própria emissora e também no YouTube. Nossa, sensacional. Tá passeando, tá trabalhando às vezes, né? Onde você estiver, então, acompanhar o Ateliê na TV. Se você ainda não acompanha o Ateliê na TV, saiba que a gente tem parceria. aí com o Ateliê na TV, aí já tem um tempinho já e cada vez cresce mais a nossa parceria, um monte de passo a passo, né, do tempo que a gente já fez. Isso é muito legal, porque assim, nem todo mundo tem acesso a um curso, a uma coisa mais específica, até pelo tempo e tal. E a televisão acaba sendo uma aula gratuita. Sim. Dicas gratuitas, então muita gente acaba aprendendo também. Aquele primeiro passo ali pra pessoa de repente se especializar, né? Sim, sim. E na Mega Artesanal aqui vocês já vêm há quanto tempo? Já você vem com a África e com o Ateliê na TV, né? A gente está desde a segunda edição. Uau! Que foi em 90 e sei lá quanto. Começou em 2001. Tá. 2001. 2001 foi a primeira, se não me engano. no ano 2000, 2001 a gente está desde a segunda, vai. Caraca! A primeira tinha sido no São Luís e era bem pequenininha, não? Falando de Mega Artesanal, perto da Artesanal que era naquela época, não tem comparativo tanto de expositores, materiais, assim como de público também. E novidades também, cada vez mais. Como você vê essa feira pra galera, vem muita gente do Brasil todo pra ver novidades, pra ver o que está em tendência, o que não está. Como que você vê essa parte, assim? A Mega Artesanal é super importante pra quem está querendo entrar no ramo artesanato pra escolher o que quer muitas vezes. Pra escolher o que quer pra despertar um interesse que talvez não imaginavam, de poder aqui ver o tamanho desse mercado e acreditar nele mais do que nunca. Tá. Porque o artesanato ele sempre foi olhado assim meio que estranho, meio que de lado. E uma feira dessa com tanta gente, com tantos expositores mostra o tamanho do potencial desse mercado mesmo pra quem quer fazer a sua peça ou quem quiser comprar ela pronta. Então a gente está vendo aí o crescimento e esse ano em específico, né? Que a primeira feira grande com seis dias pós pandemia, no ano passado foi um pouco diferente, foi um pouco menos, né? a gente vem percebendo novas pessoas vindo do Brasil inteiro. Olha, eu não conhecia a feira, não conhecia esse tipo de material. Uau! Tá sendo muito interessante, né? E que às vezes nem me conheciam, não conhecem. E olha lá, se ela tem onde passa, qual produto. A gente está vendo muita gente nova também ingressando nesse mercado. Legal! Você, por favor, faça um pedido aí pra você, você que acompanha o Ateliê na TV, compartilha com uma pessoa aí que agora está numa nova emissora, hein? Toda segunda... Já vai dobrar a audiência. De segunda a sexta, 9h15, às 10h da manhã, faça dia ou faça... faça chuva ou faça sol, Totã está lá fazendo arte nos passo a passo. E o legal é que eu falo assim que o dia só começa depois do ateliê. É boa. Começou às 9h15, 10h da manhã, aí sim, pode fazer o que quiser, mas só depois do ateliê. Prepara o cafezinho. Senta e acompanha, né? Cara, minha sogra é apaixonada pelo... Mas não tem como não ser, cara. Não tem como não ser. O artesanato... É o que eu sempre falo, o artesanato traz pra gente o que a gente tem mais de espiritual dentro da gente, né, cara? É aquilo que traz a nossa essência. Sim. De uma forma que nenhum outro segmento consegue trazer. Então, quero te agradecer demais pela parceria, pelo ramo, te parabenizar pelo trabalho que você já faz há trocentos anos aí e que nada mais... Nada mais merecido do que ter essa referência, essa autoridade que você tem e agradeço e sou muito feliz de ter essa parceria com vocês lá. Eu que agradeço. Muito bom. E espero que dure muitos e muitos anos aí pra gente continuar crescendo junto. Conta com a RedLise, conta comigo, Bedu, sempre aí. Muito bom, muito bom. E, por favor, divulga o que você quiser aí onde está o estande de vocês, quem quiser bater uma foto, fica à vontade. Quero agradecer primeiro o Bedu, a RedLise pela parceria, o nosso programa é um programa independente, precisa do apoio dos nossos parceiros, isso é muito legal pra gente crescer e é muito bom o programa realmente porque no programa a gente quer levar pras pessoas, claro, passo a passo, a gente quer levar materiais diferenciados, mas a gente quer levar um pouco de alegria, um pouco de amor através do artesanato, porque muitas pessoas têm o altos e baixos, nas cidades grandes a gente vive um pouco esse clima tenso e um pouco de estresse e tal, e o artesanato ele é uma válvula de escape perfeita, maravilhosa. Então, além dos ganhos que o artesanato traz financeiramente falando, você vende aquela peça, ganha aquele dinheiro, o ganho emocional que as pessoas têm ao criar uma peça de artesanato é algo fundamental e a televisão acaba influenciando, trazendo dicas e trazendo esse momento diário de alegria. Então, quem puder vem na Mega, vai lá no estande da Ateliê na TV, muita pessoa passa por mim, é o Dotano, fica às vezes acanhado de tirar uma foto, de dar um beijo, é sempre muito gostoso, é o carinho das pessoas junto comigo com o meu programa, então, obrigado aí à Redilize e a todos vocês aí pela parceria, por assistirem o programa e por estarem sempre junto com a Ateliê na TV. Tamo junto, Dotano, vou te segurar que eu tenho certeza que você tem que passar em uns 50 estandes aí. Tem alguma coisa para fazer ainda hoje. Mas com certeza estaremos juntos aí porque deve é. Valeu, meu irmão, obrigado. Então, fica aí com a gente e vamos dar mais um rolezinho aí. Eu estou aqui com a... Carla. Carla, vamos lá, hein, valendo um kitzinho de resina, hein. Qual dessas ferramentas é utilizada para marcar e medir tecidos? A, agulha, B, régua, C, cola ou D, pincel? Régua. Acertou! Ganhou um kitzinho de resina. Obrigado, viu? Boa feira para você. Estamos de volta aqui agora com outra artista do mundo da resina. Estamos aqui, ó. Não sei se está dando para ver, mas Carina e Angel. Arroba Carina e Angel lá no Instagram. A Carina, a gente se conheceu, né, Carina, na última Mega Artesanal que a gente estava em parceria com o Ateliê na TV. Aí ela veio, toda timidazinha, estou procurando uma parceria, não sei o quê. Muito obrigado por vir participar do nosso bate-papo aqui, do que a gente está gravando. E... E apresente-se para o nosso público, por favor. Eu sou a Carina Soares, mas o meu nome artístico é Carina e Angel. E Angel. Isso. E eu comecei a resinar faz dois anos e uns meses. Tá. E quando eu comecei, eu pesquisei muitas resinas. Testei várias resinas, mas da Red Lise foi a que eu mais gostei. Pô. De verdade. Obrigado pela parte que me toca. Obrigado de verdade. Mas, meu, fala um pouquinho, né? Desde aquela época, eu quero saber, a gente até falou um pouquinho off aqui, mas desde a época que a gente se conheceu, você veio com a proposta da criação de um curso, né? De resinas. E... E eu sei, a gente foi conversando durante esse tempo e você descobriu que fazer um curso não é moleza, né? Não, não é. Tipo, na minha cabeça eu achava, nossa, vou gravar, vou fazer, vou acontecer e tal, mas, meu, é muito complicado. Na nossa cabeça parece que tá tudo pronto, já que basta você fazer assim, né? Exato, mas é muitas etapas, é muitos processos, é um dos detalhes que acaba faltando, você tem que regravar, então é bem complicado. Meu, e curso é diferente, né? Eu participei de algumas produções de curso também, de cursos de resina principalmente, e são muitos detalhes. E é que nem a gente falou, meu, é só gravar como se fosse um vídeo de YouTube e já era. Só que o curso você tem que tomar aquele cuidadinho a mais de, tipo assim, muitas vezes você fala, putz, esqueci de falar, colocar uma vírgula nessa minha frase aqui, eu vou ter que regravar tudo de novo, porque senão pode ter a pessoa XYZ que vai entender errado e vai lascar o projeto dela, né? Exato. Conta como que foi esse processo de criação do curso aí pra galera. Então, eu acho que eu regravei várias vezes, tipo, eu gravava, eu falava, aí eu revia com calma, eu falava, meu, faltou isso aqui. Aí eu já achava que não tava legal, tipo, eu sou muito chato, pra mim tem que estar perfeito. Mas é um curso, né? Exato, e aí várias vezes eu gravava e esquecia, na hora do calor do momento você gravando, você acaba esquecendo alguma coisa ou outra, então eu tinha que gravar tipo três vezes a mesma coisa. Então foi bem cansativo, foram muitas noites sem dormir. porque é horas de gravação, tirando a parte da estrutura que eu monto pra gravar, dois softboxes pra ter iluminação. Você fez tudo sozinha? Tudo sozinha. Puta vida. Tudo sozinha. Do dia que você começou pro final, pro término do curso, demorou quanto tempo? Olha, acho que uns três meses. Por quando eu não sei. Trabalhando? Três meses trabalhando? Full time. Porque é difícil, sem brincadeira. E aí também eu gravo áudio, né? Externo. Ah, você faz com o gravadorzinho separado. Exato. Tipo, eu tenho a câmera, aí eu faço o vídeo e aí eu gravo com o microfone no celular. É que não é que nem um vídeo de YouTube, aquilo que eu tava falando, né? Não é que nem um vídeo de YouTube, que no vídeo de YouTube é o conteúdo gratuito. Então muitas vezes você assim, você até, claro, a gente sempre tenta fazer o melhor, mas às vezes uma informação não fica 100% perfeita, você fala, beleza, essa passa, né? Mas no curso é diferente, você tá entregando uma responsabilidade ali, né? Mas fala um pouquinho então, Karina, eu vou deixar, ó, eu vou colocar, inclusive, eu vou falar aqui o telefone dela, tá? E coloca na descrição também 11978050037, você pode entrar em contato com ela também no arroba Karina e Angel. E deixa, você consegue mandar esse QR Code pra mim também? Consegui. O curso dela tá aqui e fala um pouquinho do que você se especializou, ô Karina, e fala um pouquinho também de cada, um pouquinho de cada técnica que você tá ensinando nesse curso, o que que a pessoa, se é pra iniciante, se é pra quem tá, tá mais na metade, assim, pra quem é mais profissa, dá uma geral do curso aí pra galera. Bom, o curso é focado mais pra quem tá iniciando, porém, tem o módulo só de técnicas, então, assim, se a pessoa, ela quer se apromirar, como é que fala? Aperfeiçoar. Aperfeiçoar. Então, ela também pode adquirir o curso e aí eu também pensei mais pra frente em deixar um curso só pra técnicas. Tá. E aí tem a técnica de estria, tem aquela técnica que você cria um aflor com pigmentos translúcidos e com pasta. Tem a técnica geodo, que é a técnica de que você usa as folhas douradas com glitter. Legal. Tem porta-crachá, é o que eu mais vendo na minha loja. Você tem lojinha também que você vende as peças? Tem lojinha na Shopee. Como que a pessoa te... Ah, na Shopee. É, nesse QR Code vai dar pra acessar. Também acho. Legal. Então, meu, o porta-crachá é um objeto assim que, meu, vende horrível. Ainda mais a pessoa faz meio personalizadinha, assim, né? só vendo personalizado, então eu vou ensinar. Tem uma cor que eu fiz com pigmento branco, com pasta, que ninguém consegue fazer. Que legal. E lá eu vou ensinar... Conseguiu montar o seu... Um único. Então tem uma técnica que eu mesmo inventei. Uau. E aí se você quiser eu até te mando uma foto pra mostrar. Manda, manda sim. E aí eu vou ensinar nesse curso também. Sensacional, Karina. Muito obrigado por ter participado desse bate-papo. Por favor, pessoal, sintam-se à vontade. Curso, obviamente, em parceria com a RedLiz. Vocês sabem que a gente não faz parceria com qualquer uma ou com qualquer um, né? Então tá homologada aqui pela RedLiz. Pode ir tranquilo que a gente coloca a mão no fogo aqui pela Karina que tá top o curso dela. Fechou? Muito obrigado mais uma vez pelo bate-papo aí. Espero que a gente consiga continuar fazendo diversas parcerias aí e conta com a gente aí. Eu que agradeço e pela paciência também, né? Oxi! Eu entendo completamente. Por exemplo, esse stand aqui. Na minha cabeça a gente ia ser de um jeito quando chega aqui. É doideira. Dia sem dormir. Nossa! É doideira, é doideira. Mas é isso aí. Então vamos andar um pouquinho agora pela Mega Artesanal, hein? Fica com a gente. Eu tô aqui com a... Andréia. Andréia, vamos lá, hein? Facinho pra você. Valendo um kitzinho de resina epóxi, hein? O que é um papel vegetal? Papel feito de plantas, papel usado para embrulhar vegetais, papel translúcido usado para rascunhos e desenhos ou papel comestível feito de vegetais? Eu acho que é a número 1. Papel feito de plantas? Resposta errada. Tem mais uma chance, tem mais uma chance. Calma, calma. Vai dar tudo certo. Qual desses materiais é usado para fazer esculturas em madeira? Argila, tecido, madeira ou vidro? Madeira. Acertou! Certa resposta! Um kitzinho de resina para ela. Parabéns! Estamos aqui de volta na Mega Artesanal e rapidamente aqui quem veio nos prestigiar, né? O fundador da Redilize, como eu costumo falar, mais conhecido como meu pai também. E para quem não sabe, a Redilize participou da Artesanal na época, não era nem Mega Artesanal, em 2003. Você lembra, pai, como que você vê a evolução dessa feira daquela época para hoje? Não era nem aqui, né? Não, não era nem aqui. Era na Consolação. A feira tinha, assim, essencialmente, era essa direção mesmo. Mas como a gente não tinha absolutamente nenhuma experiência, nenhum contato com esse mundo do artesanato, a gente teve uma participação bem fraquinha mesmo. Era a Vladir, era uma professora de artesanato muito habilidosa, que ela nos convidou para fazer a feira, mas eu acho que a gente acabou não dando o respaldo necessário. Agora, o que eu vi aqui, hoje, eu estou impressionado. Você me disse que no sábado tiveram 70 mil pessoas visitando. hoje deve ser o mesmo número, se não for mais. Eu estou impressionado com o caráter sem diverso aqui. É muito eclética a feira, tem muita coisa para se ver. Olha, a Rita, organizadora, está de parabéns. Um negócio maravilhoso. Estou adorando participar aqui. Já quero fazer mais visitas. Já começa a ter um monte de ideia para o ano que vem, né? E é isso, pessoal. Se vocês querem ver também, a história da Redilize tem podcast com o meu pai completinho, desde 1989 até os dias atuais. Quer saber de toda a história da Redilize? Está aqui na descrição. Vamos continuar na feira, então. Bora! Aline, aqui na Mega Artesanal. Tudo bem! E aí? Lançamento de livro na Mega Artesanal. E aí, nervosa? Muito. Sempre. Ainda fica nervosa? Ainda. Quando a gente faz o que a gente ama, é muito amor envolvido, é muita emoção envolvida, então o nervoso sempre chega, né? E você está lançando dois livros hoje ou um só? Um livro eu já lancei, já é best-seller na Amazon. E o segundo que eu estou lançando hoje, que é esse daqui, O Poder da Venda. O Poder da Venda. Olha que espetáculo. Então, O Poder da Venda, ele é um livro especializado em vendas em todas as categorias. A editora Chave Mestra, ela escolheu 30 especialistas em vendas no Brasil inteiro, em todas as categorias. E a única artesã que está aqui representando a categoria, isso aí, Jô, para falar sobre a autenticidade na venda. Bora pegar uma autografada, tem que aproveitar, né? Com certeza, com certeza. Parabéns, querida. Parabéns pelo sucesso e você merece isso e muito mais, pode ter certeza. Obrigada. A gente está junto aí para poder valorizar o trabalho artesanal no país inteiro. Tamo junto sempre. Bora! Estamos de volta aqui na Mega Artesanal, no nosso podcast aqui itinerante, né? A gente está aqui dando um rolezinho na Mega Artesanal, como vocês puderam acompanhar. Fizemos algumas perguntas para a galera e voltamos aqui agora para a nossa mesa com o maior especialista do Brasil em resinas, em sistemas epóxi. Grande Clóvis Sakamoto. Muito obrigado, Clóvis, por ceder aqui alguns minutinhos. Eu sei que você está querendo ver bastante coisa aqui, mas obrigado por ceder alguns minutinhos para a gente trocar mais uma ideia. Imagina, eu que agradeço a gentileza, toda essa pompa aí, mas enfim, eu que agradeço o poder estar presente aqui. Você sabe, eu sou seu fã de carteirinha e aqui a gente quer chamar gente incrível, pessoas que são influentes aí e com certeza o Clóvão é uma delas. E Clóvis, ah, inclusive, gente, o Clóvis já tem dois episódios no Redilize Podcast aqui, hein? Assistam, vou deixar o link dos dois aqui embaixo, assistam, porque é bem da hora. Um mais da história dele, outro falando um pouco mais de mercado, muito bons. Clóvão, o que está achando da Mega Artesanal aí? Agora que finalmente estamos no normal, né? Pós pandemia, o que você está achando aí desse retorno? Olha, é a terceira vez que eu venho nesse evento e assim, a cada ano que passa eu vejo o aumento desse mercado. Legal. O mercado de artesanato no Brasil é algo que cresce absurdamente. só que assim, tem muito espaço ainda, tem muito espaço. Então assim, eu que gosto de viajar bastante pelo Brasil mesmo, a gente percebe que ainda precisa melhorar muito a profissionalização e o acesso de produtos para o mercado de artesanato. E essa feira aqui é sensacional, porque você tem de tudo. Sim. Tem desde resina, tecidos. É, é. Nos bastidores ali você falou, né, é legal a gente ver quanta gente que vive de artesanato, né, porque existe esse preconceito, né, da galera, ah, será que eu vou conseguir viver do meu artesanato? Será que eu vou conseguir viver da pecinha que eu faço e tal? Está aí a resposta, né? Com certeza, é um mercado enorme, né, se você for pensar que hoje 80% da força de trabalho são micro e pequenas empresas, o artesão é uma micro empresa. Exato. Então eles fazem parte desse universo, né, não só de mão de obra, mas de crescimento. Quantas pessoas começaram fazendo na Simple Hobby e virou a atividade principal. O que eu mais ouvi isso aqui, o que eu mais ouvi, na verdade, sim, o que eu mais ouço é sair do TI e ir para a resina. Isso é o que eu mais ouço. Está vendo? É por isso que falta mão de obra em TI, está vendo só? Exato. É culpa da resina. Se você está procurando alguém bom de TI e não acha, é culpa da resina. Essa pessoa saiu e está resinando. Mas brincadeiras à parte, Clavon. Bom, o Clavon é um dos sócios da Sila X, uma das empresas aí no Brasil que formulam diversos sistemas Epoxy. A RedList tem parceria com a Sila X há muitos e muitos anos, desde a década de 90. E você, apesar dos últimos anos, que está envolvido mais no mercado B2C também, mais muito na parte da consultoria, o que você faz com os vídeos aqui no YouTube, inclusive inscrevam-se lá no canal dele que está aqui na descrição. Você vem nessa feira, você consegue fazer negócios pela Sila X ou você separa bem as coisas? Como que você faz essa movimentação aqui dentro? Eu frequento muitas feiras, essa especificamente não é uma feira de negócios para a minha empresa, para o meu segmento. Mas o que acontece assim, é uma coisa que eu sempre falo e recomendo para qualquer artesão. Procure o maior número de informações na sua vida. Porque aqui pode não ter produtos nem parceiros comerciais para mim, mas pode me dar muita informação que de repente vai me dar uma luz em outro tipo de segmento, outro tipo de informação. Às vezes um produto que é usado para artesanato pode ter uma utilização industrial que de repente eu não imagino. Então sim, aqui não vou fechar negócios aqui, não vou fazer parceiros, eu vou visitar os amigos aqui, obviamente, prestigiar os amigos. Obrigado. Mas adquirir conhecimento, eu procuro diversificar muito o meu conhecimento, isso aumenta meu repertório. Tá, legal. É, entre aspas que você não faz negócio, porque hoje você já desenvolveu diversos produtos que a galera do artesanato está usando, então, entre aspas, você não está fazendo negócio. A gente mesmo estava conversando ali, já estava desenvolvendo negócio, querendo ou não. Basicamente é isso. Não é o foco, mas acontece. Acontece, é automático, ainda mais quando é um trabalho que a gente gosta, que a gente ama, a gente faz automático, faz parte da gente. É que nem eu te falei, que me pararam lá, naquele outro stand, eles que me chamaram para conversar, quer dizer, pode sair algum negócio? Pode, um dia pode. Não é o foco. E engraçado, e engraçado que a gente estava falando aqui, a gente estava conversando aí, eu e o Clóvis, aí uma moça veio e perguntou para mim alguma coisa sobre a Resifest. Aí eu, por acaso, olha quem está aqui, né? Muito top, Clóvis, eu não vou ficar te segurando muito aqui, a gente está fazendo uma cobertura, conversando com algumas pessoas, a gente está fazendo uma cobertura do evento e muito obrigado por ter aceitado bater esse papo aqui rápido com a gente e por favor, divulgue, fala do seu Instagram, fala do seu canal, o que que rola lá, o que que não rola, para a galera poder seguir lá. É isso aí, gente, então, quem tiver dúvidas em resina epóxi, dúvidas técnicas, eu tenho um canal no YouTube, se vocês colocarem lá, Clóvis, Sakamoto, vai aparecer, tá? Eu não vendo curso, não vendo mentoria, nada disso, é informação gratuita para as pessoas poderem aprender a mexer com resina epóxi. E tem uma de resina poliéster também, se colocar o meu nome lá, vai aparecer também, novamente, é para ajudar vocês. E tendo dúvidas, pode entrar em contato comigo pelo YouTube, pelo Instagram, Clóvis Sakamoto, o que eu puder ajudar para desenvolver esse mercado, para vocês melhorarem, eu preciso levantar a hashtag, Clóvis escreve um livro, eu já falo isso, ô câmera, dá uma olhada, olha o que o Fábio está fazendo ali fora, ele fez um negócio de sorteio aí, olha o que está acontecendo ali, consegue virar a câmera para ver? Dá uma viradinha rápida? Ele pegou o nome de uma galera na lista aí, e mandou ver, está sorteando os kits de resina lá. Claro, não sai do bolso dele. Valeu galera, seguimos na feira aí. Tudo de bom, tchau, tchau. E hoje estamos aqui com ele, Dargan, profissional de mão cheia, super conhecido aí, está sempre nas telinhas da TV brasileira, mostrando diversos passos a passos para a galera aí que está em casa procurando alguma coisa diferente para fazer, não é mesmo? E eu queria ver com ele aqui, você chegou a vir no ano passado aqui na Mega? Eu venho na Mega desde que ela não era Mega. Desde que ela não era Mega. artesanal. Então desde sempre. Inclusive eu ajudei nas primeiras Megas, eu ajudava a organizar a feira. Que legal. Eu fiz parte da organização junto com a Rita e com o Wanda. Que show. Mas viu alguma diferença da Mega do ano passado para essas? Essa, pelo menos eu aqui estou vendo já um fluxo bem maior. Era ainda um pós-pandemia, o pessoal estava meio receioso. O que você viu de diferente aqui? Pode vir, pode confiar, pode vir aprender mais aqui. Eu acho que as pessoas chegaram esse ano sem medo. Sem medo. De abraçar, de beijar, de... O fluxo foi maior, mas além do fluxo de gente, teve o fluxo de amor mesmo, de afeto, sabe? Dá para sentir. Dá para sentir isso, assim. Muitos relatos muito emocionados. E isso está fazendo muita dificuldade. Fico até arrepiado de falar. Eu também fiquei. É uma coisa assim, você sente no olhar das pessoas. E a gente vê que o pessoal estava com saudade dessa feira. Para rever as pessoas, rever aquele artista que ela tem ali, né? Como ídolo, não é mesmo? É, exatamente isso. Eu volto para casa todos os dias com a sacola cheia de presente, mas de coração cheio de afeto, assim. Porque é muito afeto mesmo. E uma coisa que é muito rara da gente ver hoje em dia, que é as pessoas sendo verdadeiras, se permitindo emocionar. E isso está acontecendo de uma maneira muito bonita. Eu vejo que a gente que está aqui trabalhando na Mega é cansativo. Eu mostrei até para o pessoal lá do Ateliê na TV, que está sangrando o pé de tanto que a gente anda. Mas é um prazer enorme fazer esse esforço para poder receber o público, né? E levar para eles aquilo que eles vêm buscar, né? Que não é só a venda do produto. Eles vêm aqui para ver a gente, ter um contato e passar para eles algo mais humanizado fora das telinhas, que é um abraço, tirar uma foto com o pessoal. É uma coisa que a gente realmente tem muita dificuldade de ver de verdade hoje em dia, que é esse encontro afetuoso, né? Isso a gente vai encontrar aqui na Mega, né? E o ano que vem, estamos aí. Com certeza. Valeu, cara. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Estamos de volta e agora é para falar com o Batera. Inclusive tem um episódio completo dele aqui no nosso Redilize Podcast. Assista, vou deixar na descrição aqui. mas ele acabou de dar um passo a passo ali no nosso balcão, ensinou uma galera que estava passando aqui como fazer as famosas geometrias sagradas. Muito obrigado, Batera, por ter aceitado o convite de vir dar uma aulinha aqui para a galera que estivesse passando. Muito obrigado pela presença de estar aqui com a gente. De verdade mesmo, agradeço de coração e saiba que você pode contar com a nossa parceria hoje e sempre aí, tá? Ah, eu que agradeço. Foi bem legal fazer um mini workshop para a galera que estava passando por aqui. Exato, exato. Como a gente estava falando, já estamos tendo até umas ideias para Mega Artesanal no ano que vem, né? E aí quem sabe ano que vem a gente consegue até fazer o workshop também ao vivo para vocês aí, né? Mas fala um pouquinho o que você fez lá, o que deu para ensinar nesse pouco tempo aí e fala como estão as coisas, como estão as novidades aí. Sim, na verdade foi um workshop para tirar dúvidas, né? Então a galera passava ali e perguntava como você está fazendo, está usando resina poliéster, resina epóxi, como é que você catalisa. Mas a parte técnica, né? De gente que gosta de que trabalha com resina. Tá. E não deu para fazer muita geometria, né? É, não tem como... Esse é um trabalho que é mais meticuloso, mais lento, né? Mais demorado. E aqui qualquer coisa que você vai fazer é 600 pessoas na sua cabeça perguntando coisas e você fica maluquinho, né, cara? Doideiro. Me conta das novidades aí, a gente falou um pouquinho em off aí, que você está para relançar o curso. Como que está? Está tendo turma de espera? E conta também as novidades do curso. Gente, o curso dele tem até espiritualidade no meio, hein? Rapaz, mais de 80 aulas, mano. O negócio é bruto. Pois é. Não tem como fazer o Orgonite desse jeito sem abrir o modo consciência, né? Tem que abrir o modo consciência, porque senão... Não é o meu curso, né? Não seria o meu curso se eu não falasse sobre isso, porque eu comecei assim. Foi a consciência que me abriu o caminho para fazer geometria, para canalizar as geometrias e para fazer tudo que eu faço hoje. Então, impossível não falar sobre espiritualidade. Pois é, pois é. esse caminho que eu aprendi tanta coisa. A parada no Orgonite, o jogar resina é o menor dos detalhes, né? É o menor dos detalhes. A real é que a gente precisa começar a compreender o que significa energia. O que é, de fato, a energia que a gente está colocando ali. Sim. Esses dias eu dei uma pitada aí falando sobre... em uma live, né? Falando sobre a pedra. Pouca gente sabe que a Orgonite envolve... É uma tecnologia e envolve a física quântica, a espiritualidade, a química, a física, né? A pedra de quartzo para ela emitir eletricidade estática ela precisa da física. É porque a resina poliéster ela precisa comprimir a pedra. Sem a compressão ela não gera eletricidade estática. que é o piezoelétrico. Que é o efeito piezoelétrico. Puta, que animal, cara. Cara, é igual o podcast, né? Conversar com o Batera a gente começa aqui e vai englobando e que tudo... Na verdade a gente vai aprofundando mas está tudo junto, né? Está tudo junto. Tudo misturado, né? É um assunto que tudo vai se linkando, né? Pô, a gente precisa fazer um parte 2 do nosso podcast, hein, mano? Pois é. Você fala de geometria aí você pode falar sobre o universo dos símbolos. Aí você fala sobre símbolos. Você pode falar sobre o universo inconsciente que é passado. E aí você fala de arte você já entra na espiritualidade e aí ferrou. Dá uma passeada em todos os assuntos. Aí dá uma passeada. Cinco horas e meia de podcast. Gente, então entre em contato passa o seu arroba aí pra galera pra poder entrar em contato com você pra poder adquirir o seu curso adquirir suas peças também que são diferenciadas, gente. O acabamento que esse cara dá nas peças dele é negócio de louco, mano. De louco mesmo. O método Sirius que é meu curso de Orgonite ele tá fechado por enquanto que eu tô fazendo uns ajustes. Mas se vocês quiserem já me mandar mensagem manda uma mensagem no direct do Instagram ou no WhatsApp que eu vou colocando vocês lá na lista de espera. Você ensina o acabamento do começo ao fim no curso? Do começo ao fim. Que legal, cara. Não, na prática vale a pena. Pego Orgonite filmando cabo a rabo. É assim, é assim, é assim segura assim até como segura o Orgonite pra não se machucar pra não cair. Tô até te falar se você não quiser nem fazer Orgonite pega o curso só pelo acabamento que já vale a pena sem dúvida alguma, cara. Sim. Muito foda mesmo. Sim. Obrigado, Batera, então. Vamos dar mais uma volta aí na feira e daqui a pouquinho a gente tá de volta. a gente tá de volta. Estamos de volta no nosso podcast itinerante aqui, né? A gente tá num podcast aqui chamando e chamando gente de peso. Mais uma vez aqui agora com o Rogerinho. Eu vou fazer até uma dieta depois dessa. Oi, gente. Pô, que alegria, cara. vocês montaram aqui um estúdio de podcast. Eu acho que é a primeira vez que eu participo acho não é a primeira vez que eu participo de um podcast em quase 20 anos de Mega Artesanal. Ô, louco. A galera não faz aqui normalmente? Não. Chegamos, então, quebrando as portas já. Pronto. Essa é a redilize, né? Essa é a redilize. Obrigado, Batera. Eu que agradeço antes de mais nada aqui. A gente tá fazendo um bate-papo com alguns artesãos aqui, algumas pessoas influentes aqui. Eu não podia deixar de chamar você e agradecer os seus valiosos minutos aqui que a produtora dele aqui já falou agora? Não, mas dá pra gente bater um papo. Desde quando? Você já faz Mega, Rogerinho? Então, a Ri desde a primeira. Desde a primeira? Desde a primeira Mega Artesanal. 2000, né? 2000, 2000. 2000. Olha, eu não sei porque eu tô tão perdido nas datas assim, eu não sei se é 2006, a Mega mesmo, né? A Mega. A Mega grande, né? Eu acho que começou em 2006. Tá. Que foi quando eu vim. Que legal, cara. Foi quando eu comecei no artesanato, né? Perfeito. E sempre na pegada de apresentar o programa aqui? Isso. A gente, na época, eu produzi o programa e fazia reportagens. Tá. Então, eu... Quando eu vim pra Mega, eu vi o tamanho, a dimensão do evento, eu tive o entendimento do que significava mesmo o artesanato. Tá. Porque até então a gente acha que o artesanato, ainda mais há 20 anos atrás, né? Era só coisa da avó, coisa de armarinho, essa coisa menor. Não imagina o segmento, as indústrias, o quanto gira, quantas pessoas. Então, quando as pessoas veem a Mega Artesanal, elas falam, meu Deus, é tudo isso? Não, e cada vez, cada ano que passa, a gente percebe que o artesanato vai crescendo mais. E o legal da Mega Artesanal, que não é só o trabalho manual, não é só... A Mega Artesanal pega todos os... Olha lá elas lá, olha lá, olha lá, olha lá. Não, você, você, putz, Silvio Santos, artesanato. O Peter falou isso uma vez. É tão gostoso, é tão bom. A gente trabalha tanto, Beto. Isso aqui é a gasolina pra gente continuar, né? É a gasolina pro ano inteiro, pro ano inteiro, pra você ouvir a pessoa, que nem eu encontrei com uma senhorinha que ela falou, eu não podia morrer sem te conhecer, chorando, cara. E eu me emocionei com aquilo que foi tão forte. Sabe o carinho, o respeito que as pessoas têm? Por isso que eu levo muito a sério o meu trabalho, por isso que eu me dedico demais e faço com muita seriedade mesmo. Não precisa nem falar isso, tá pra ver no brilho dos seus olhos como você é incrível no que você faz. Eu sempre te parabenizo e falo na frente das câmeras, por trás das câmeras, que sou seu fã cada dia que passa. Eu vou contar o segredo pra você. Porque eu sempre imagino que eu estou fazendo o programa pra minha mãe, pra minha avó, pra minha tia. Pra uma pessoa da minha família. É dessa forma. Porque eu tô entrando na casa das pessoas. Perfeito. Então é como se fosse da família delas e eu trato elas como se fosse da minha família também. E a galera toda já se sente muito íntima de você, né? Sim. Apesar de você não conhecer todo mundo pessoalmente. Tanto é que elas chegam falando assim, ai, o Joaquim que vai nascer, ai, o Miguel, como é que tá? Ai, sua mãe. Então elas já chegam falando assim, sabe? Sabe quando você encontra aquela tia que você não vê há algum tempo no mercado? É a mesma situação. E qual que você acha que é a importância, como a gente tava falando, essa questão da mega artesanal que engloba tudo, desde o início da produção, muitas vezes, até a venda, técnicas novas, a mega artesanal engloba tudo da arte manual, né? Digamos assim, né? As indústrias esperam a mega pra fazer os lançamentos, né? Exato, exato. E como que você enxerga esse momento do ano, né? A mega artesanal. Como você enxerga? Qual a importância da mega artesanal pro artesanato? Pra mim, sempre foi muito claro que a partir da mega que o nosso segmento dá uma aquecida. Legal. A mega, a gente sente o reflexo pós-mega. O antes e depois mesmo. O antes e o depois. Parece que, sabe como o Brasil espera o carnaval acontecer pro ano começar, é a mega artesanal dentro do nosso segmento. A partir de então, as empresas fazem os lançamentos na feira e aí a gente vê um crescimento, uma movimentação, um agito, aquece de fato o nosso mercado. É bem visível isso e vocês vão notar isso. Vocês vão notar isso. Que legal, cara. Putz. Sensacional. E ó, se você... Só se você viver em outro mundo, mas se você não conhecer o Rogério... Tem muita gente. Não, do artesanato, acho difícil. Mas tudo bem, se você faz artesanato e não conhece o Rogerinho, TV Aparecida... Segue lá, gente. TV Aparecida toda... De segunda a sexta, 13h30 até as 15h. Maravilhoso, sabe até de cabeça. Lógico, pelo amor de Deus, acompanha, você traduzir. E lá nas nossas redes também, Faça Você Mesmo TV. Isso. Rogério TV. Nosso YouTube, que as pessoas falam, ah, mas eu tô no meu trabalho. Você sabe uma coisa que eu ouvi muito aqui? Eu tiro o meu horário de almoço durante o programa pra assistir. É muito leve, cara. É um programa leve, gostoso, não é pesado. A programação da TV Aparecida de uma forma geral já é mais leve e o seu programa não é diferente, né? E você que trabalha com resina, por mais que não tenha passo a passo toda hora de resina, a gente leva todo mês, mas não tem toda hora de resina, assista. Porque você muitas vezes consegue unir uma técnica que você tá aprendendo lá com a resina. É tudo a mesma coisa, linka, né? Sim. Então assista, acompanha o Rogerinho nas redes sociais, porque eu tenho certeza que vale a pena. De segunda a sexta, das 13h30 às 15h. E a minha rede, Rogério TV. Isso, segue lá. YouTube, Instagram e Facebook também. Segue lá, Rogerinho. Quero te agradecer demais. Eu que agradeço. Pra mim é uma honra estar aqui pela parceria, pela amizade. Vocês são muito feras. Eu acompanho, tô acompanhando o trabalho que você tem feito. Parabéns, viu, Pedro? Você é doido? Parabéns. Me espelho muito em você, posso ter certeza. E isso tem feito a diferença, cara. Tem feito a diferença. Que nem eu falei, é o primeiro podcast que eu participo. Olha que coisa. E o ano que vem vocês já vão estar maiores ainda e cada vez vão crescer muito mais. Se você quiser assistir o episódio completo dele, inclusive, Tom Hanks Brasileiro. Tom Hanks Brasileiro até abriu os olhos, assim, ó, de alegre. É, rapaz. Ó, se você quiser assistir o episódio inteiro do Rogerinho, já tem aqui no Redilize Podcast. Ele já participou. Tem um link aqui embaixo. Assiste lá. Tem toda a história dele. Foi muito top esse episódio. É verdade. E temos que até marcar um segundo. Eu vou. Eu quero marcar. Quero marcar esse segundo, com certeza. Fechou? Rogerinho, mais uma vez quero agradecer. Você tem várias coisas pra fazer aqui. E saiba que você pode contar comigo, como Bedu, como pessoa física, tá? Como eu sou seu fã, pra caramba mesmo. Eu sou seu fã. Parabéns. E como Redilize também. Pode contar com a gente pra gente seguir nessa caminhada aí de levar o artesanato, artesanato com resina ou não, pra mais pessoas, porque é terapia, é fonte de renda extra, salva a vida de muitas pessoas. E é a técnica do momento. Sem dúvida. É por isso que a Redilize tá bombando e vai bombar ainda mais. Obrigado pelo espaço. Tamo junto. Tamo junto hoje e sempre. Valeu, pessoal. Vamos continuar na Mega aí. Tchau, tchau, tchau. E chegamos no final da Mega aí. Mega artesanal, hein, pessoal? Já tamo até usando um gravador de celular aqui, porque usamos tudo que a gente tinha. Bateria de tudo. Inclusive, inclusive bateria física, né, Fabião? Nossa, nem me fala, cara. A gente tá exausto, mas com a sensação de dever cumprido. E já querendo que a nova Mega artesanal do ano que vem aconteça o quanto antes, cara. Sem dúvida, cara. Aí, ó, agradeço todo mundo que chegou no nosso stand, que tirou foto com a gente, que veio pra pegar os prêmios. que adquiriu os materiais. Veio pra conhecer a gente. Quanto carinho, hein? Cara, eu não esperava tanto carinho de vocês. É incrível saber como o nosso conteúdo chega pra vocês, gente. Muito, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Tudo que a gente fez aqui foi com muito carinho, né? Desde os passo a passo, tudo que a gente gravou, tudo que a gente fez aqui foi com muito carinho e amor, paixão por esse mercado, por tudo isso que a gente faz. Mas de uma forma geral, o que você achou, Fabião, do evento? Cara, foi... Como a gente já vinha comentando aqui nos bastidores, foi além das nossas expectativas. Nós imaginamos uma coisa pra atender ao público e nós percebemos que a gente pode atender ainda mais um público duas, três vezes maior no ano que vem. Foi maravilhoso trabalhar essa uma semana aqui na Mega Artesanal, onde a gente pôde ouvir os feedbacks de quem acompanha a gente, os clientes que teve a oportunidade então de chegar até a gente e falar como eles utilizam os nossos produtos. Muitas vezes, eles utilizam os produtos de forma que a gente nem faz ideia. Nós descobrimos formas diferentes do pessoal aqui da Mega Artesanal, de formas como eles trabalham com os nossos... Corta, volta. Descobrimos formas diferentes como eles vêm trabalhando com os nossos produtos. Isso é muito bom pra gente saber como eles vêm trabalhando pra gente poder melhorar cada vez mais os produtos pra atender a vocês. E se você não veio esse ano, se não deu pra vir, comece a se organizar pra vir no ano que vem que a gente vai estar aqui com certeza e com certeza vamos trazer mais novidade ainda. Esse vídeo ficou meio longo porque a gente quis trazer uma cobertura bem completa mesmo do que foi a Mega Artesanal pra você que não veio ter um pouquinho dessa experiência que foi sensacional. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de verdade de deixar o link e compartilha aí com uma pessoa que você acha que poderia vir na Mega Artesanal do ano que vem. Fechou? Agora bora descansar e... Dever cumprido. Fiquem com a gente aí, pessoal. Um abraço do Beduzão e... Falou. Valeu, Fabião. Vou deixar o link.